Então pessoal, eu mostrei essas plantas aqui para as minhas irmãs O Youtube não aceitou não Eu estou postando esse vídeo, vou postar esse vídeo agora Um vídeozinho bem curtinho Mostrando para vocês essas plantas Olha pessoal, como é linda as plantas Muito bonita Tem um rapaz trabalhando de motosserra ali e está zoando muito Bonita, bonita Agradecer a cada um que está curtindo meus vídeos Olha aí pessoal, que planta bonita Eu vou tirar até um plinto aqui Que planta bonita Tem essa também que é linda Para ser plástico ela Linda, linda essa planta Essa aqui é a ruda Plantinha que se chama ruda Olha essa Que coisa maravilhosa, né gente Olha, coisa linda as plantinhas Ela zela bem das plantas Ela gosta muito das plantas Agradecer a cada um que curtiu aquele vídeo que eu postei Mas teve que eu tirar do ar, né Porque o Youtube não estava monetizando meu vídeo Não sei o que foi que aconteceu Com as flores bonitas dessas, né As flores bonitas dessas não dá certo Monetizar o vídeo Olha pessoal, que coisa maravilhosa Coisa bonita, né Aqui é o jardim Jardimzinho aqui que minha irmã Tem várias plantas, né Ela hoje não vai aparecer aqui não Porque o Youtube não quis monetizar não Não sei o que foi não Olha aí Aqui é a planta bonita Muitas plantas aí, ó Muitas plantinhas bonitas Ela planta em tudo aqui Ela aproveita bastante as coisas Tem até umas botas ali Tem até umas botas, né Ela colocou As plantas numa bota Uma bota dessas botas Bota antiga Olha só Isso aqui, olha Uma botazinha É uma planta dentro, ó Plantada Tem isso aqui também Eu espero que o Youtube dessa vez Ele aceite meu vídeo, né Olha aí Tem pé de maracujá Tem tudo aqui Tem uma piscina Tem uma piscinazinha também, ó Tem até água na piscina Isso aqui é o pé de castanhola Pé de castanhola Olha como é bonito o pé de castanhola Essa planta aqui Chama Onze horas Plantinha bonita Se chama onze horas O rapaz tá cortando de motor serra ali Tá bem acolá o rapaz cortando de motor serra Lá dentro da roça Não sei se dá pra vocês verem Olha o rapaz lá cortando de motor serra Então pessoal, o vídeo é só isso E é só isso Valeu, valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau